Chamaram-me de banana por causa da moana Dizem que ela não me ama, mas meu coração só chama Ana, Ana, Ana ué, Ana ué Tua beleza é um boana, é mesmo que me fascina Eu olho naquelas pernas, o mano não vale a pena Tua beleza é um boana, é mesmo que me fascina Eu olho naquelas pernas, o mano não vale a pena Ana, Ana, Ana ué, Ana ué Ana, Ana, Ana ué Ana, Ana, Ana ué Ana, Ana, Ana ué Ana avança e não tem calma Estremece a minha alma A mulher que tem fogo é Ana Aparece o filme, o país em chama Ana é minha vitamina Também minha aspirina Quando dobra aquela esquina O escuro ela ilumina Dizem que eu estou lavado, mas eu não sou o culpado Ana é meu mundo Ana é meu mundo Ana é meu tudo Dizem que eu estou lavado, mas eu não sou o culpado Ana é meu mundo Ana é meu tudo A Ana que me revela No bairro só fala No bairro só fala um dela Eu gosto muito dela Ana é parecido novela Mas curei a minha vela Ela, ela Ela é a minha Ana Ela, ela Med e engster ela Mi tá raja Mi tá raja Mi tá raja Me tá raja Sova Mi tá raja My tá raja Mi tá raja Mi tá raja só Muita raça, me dá raça, seu bem Muita raça, me dá raça